Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Saudações em Cristo a todos vocês que participam aqui da Comunidade Católica Gerando Vidas pelo YouTube. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje nós estamos aqui para divulgar novas vagas de trabalho. Ora boa! Então nós estamos aqui e pedimos que você preste muita atenção aos avisos que a gente vai passar para vocês. Tá certo? Em primeiro lugar, o site da Comunidade Gerando Vidas já está no ar. Tá? Basta você digitar no seu navegador comunidadegerandovidas.com.br Mole, mole. O site está lindo. Em breve teremos notícias, atualizações. As vagas de trabalho vão ser também divulgadas por lá. Então você vai poder ter acesso a tudo isso, gente. Olha que maravilha! Que belo canal de comunicação. Tá? Comunidadegerandovidas.com.br Em segundo lugar, sobre as vagas de trabalho, lembramos que os encaminhados são aqueles que estão dentro do perfil e dentro do quantitativo de vagas. Tá bom? O que é o perfil? É a escolaridade e a experiência que a empresa pede que nós tenhamos em mãos para poder enviar para eles. Então se você tem o ensino médio completo e a vaga não pede experiência, se você tem os dois, você está dentro do perfil. Ótimo! Você vai poder se inscrever para essa vaga. Tá bom? Então, se puder, veja sempre... Se puder, não. Esteja sempre atento. Tá? Veja sempre as oportunidades. Esteja atento à escolaridade e à experiência que são pedidas e aí você faz a sua inscrição. Tá? Lembrando de Gerandovidas é a ponte entre você e empresa contratante. Tá? Então, se você puder, se você puder, sempre olhe a sua caixa de e-mail. Principalmente a caixa de atualizações, caixa de entrada e caixa de spam. Então, muitas oportunidades a gente perde porque estão na caixa de spam ou na caixa de atualizações. A de entrada a gente sempre verifica, né? Então, crie o hábito de olhar o seu e-mail, né? Ainda mais se você está nessa busca de trabalho, busca de melhoria, né? Um outro trabalho. Verifique sempre a sua caixa de e-mail. Tá? Em todos os cantos. Às vezes, alguma coisa vai parar lá. Às vezes, até na caixa de promoções vai parar. Já tive casos de e-mail de trabalho, que eu, enquanto procuro, que foram parar na caixa de promoções. Vê se pode. Então, é sempre bom. De hora em hora, você vai verificar o WhatsApp, você vai verificar o Instagram, você vai verificar o Twitter, vai verificar outras redes sociais. Não esquece de verificar o seu e-mail. Para quem está trabalhando, isso é um erro grave. Não está trabalhando, isso é erro grave. Porque a gente busca trabalho, e aí, às vezes, o encaminhamento vem para a gente, e a gente não consegue ver. Porque está lá nessas caixas e a gente não viu. Então, faça sempre um exame detalhado, pelo menos uma vez a cada hora, ou uma vez a cada duas horas, né? Eu sei que a gente fica um pouco ansioso quando a gente está buscando trabalho, mas é assim mesmo. A gente tem que olhar. E tem que aguardar em Deus também. Vamos contar que você participou aqui de alguma ação do Gerando Vidas, ouviu esse vídeo, e sabe que tem o formular aí embaixo para você fazer o seu cadastramento. Fez o seu cadastramento, recebeu o seu encaminhamento e está muito feliz. Agradeceu a Deus pela oportunidade de trabalho, mas lembrou que está sem dinheiro de passagem. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não se desespera. Entra lá na internet, na página do Facebook da Comunidade Gerando Vidas. A foto do perfil é uma imagenzinha de Nossa Senhora, muito bonita, desenhada em linhas. Então, você vai poder entrar lá, curte a página e manda uma mensagem pelo Mensed, do próprio Facebook. Os voluntários que estão de plantão no Mensed, eles vão verificar cada situação para poder te ajudar dentro daquilo ali. E se você for um encaminhado e estiver precisando do dinheiro da passagem, às vezes você não tem dinheiro só para voltar. Não tem para ir, não tem para voltar, ou tem para voltar e não tem para ir, sei lá. Ou então, não tem uma das duas. A comunidade vai fazer o possível para poder te ajudar, dentro das possibilidades dela também. E é por isso que a gente pede, seja um amigo colaborador da Comunidade Gerando Vidas. Você tem aqui, está aparecendo aqui embaixo, a chave PITS. Amigo colaborador, arroba, comunidadegerandovidas.com.br Amigo colaborador, arroba, comunidadegerandovidas.com.br Tá? Essa é a chave PITS da comunidade. Você pode fazer a sua doação pelo PITS. E se você também, às vezes você está numa situação, por exemplo, acabou de sair de um trabalho, acabou de receber uma rescisão, pode fazer uma doação e ao mesmo tempo está precisando de uma oportunidade. Às vezes a gente tem algumas vagas que a gente disponibiliza, não só para os voluntários, mas também para os amigos colaboradores. Então você pode entrar aqui no WhatsApp, 21-982-459-971 e enviar o teu comprovante e falar, olha, me tornei amigo colaborador. Mas eu estou precisando de uma ajuda, porque eu também estou sem trabalho. Isso aqui é uma doação de coração, mas estou sem trabalho. Não estamos vendendo a vaga. Pelo contrário. Se houver alguma vaga dentro do seu perfil e do quantitativo de vagas que a gente tem, lógico que a gente vai poder te encaminhar, meu irmão, minha irmã. Às vezes vem vagas pequenas, às vezes é uma vaga que uma empresa precisa e aquela vaga ali está dentro de um determinado perfil. Às vezes não dá para anunciar aqui pelos vídeos, mas dá para a gente deixar à disposição dos amigos colaboradores e às vezes de alguns voluntários nossos também. Então você vai ter essa oportunidade, tá bom? Então é mais uma chance. Não é uma garantia, mas há uma possibilidade de você ser encaminhado também, tá? É uma ajuda que o Gerando Vidas concede aos amigos colaboradores. Mas a doação que é feita é feita de coração, tá? Não é uma exigência. É uma doação. Tá bom? Dito isso, vamos às vagas. Peço que você pegue aí seu papel e sua caneta. Já curtiu o vídeo, né? Claro, gente. Por favor, curte o vídeo. Porque é uma forma da gente mensurar a quantas pessoas está chegando a esse vídeo. Da mesma forma, peço que você compartilhe. Compartilhe com amigos, compartilhe com pessoas que você sabe que estão necessitando, mesmo que seja aquela pessoa chata, sabe? Que está sempre com você. Então, aquela pessoa chata pode estar precisando de um trabalho. E quem sabe não é o início da conversão daquela pessoa e até sua também. Nós precisamos sempre fazer o bem. Tá bom? Então, vamos lá nas vagas. Oportunidade para caixa de um mercado em Nova Iguaçu. Uhul, Nova Iguaçu! Duas vagas. É preciso ter o ensino médio completo e precisa ter experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de serviços gerais. Para uma empresa de serviços em Niterói. São duas vagas. Precisa ter o ensino fundamental completo. Não precisa ter experiência anterior na função, hein? Auxiliar de portaria para um condomínio residencial na Taquara. Uma vaga. É preciso ter o ensino fundamental completo. Não precisa ter experiência anterior na função. Oportunidade para atendente de uma loja. Em Nova Iguaçu, são duas vagas. É preciso ter o ensino médio completo. Não precisa ter experiência anterior na função. E oportunidade para vendedor de uma loja em Botafogo. Uma vaga. É preciso ter o ensino médio completo. Não precisa ter experiência anterior na função. Bem, se você se enquadra nesse perfil, nesse quantidade de vagas, você pode fazer a sua inscrição. Aqui embaixo tem um link para o formulário, para que você, então, possa fazer sua candidatura junto ao Gerando Vidas. A primeira pergunta do formulário. Qual o código da ação? O código da ação é muito simples. 9161. 9161. 9161. Preencha. Tudo direitinho, com todos os dados corretos. Envia para a gente. Os nossos voluntários de plantão vão verificar se você se encontra dentro do perfil do quantitativo de vagas. E, se você for um dos selecionados, você recebe seu encaminhamento até hoje. Às 10 horas da noite, tá bom? Essas são as informações desse vídeo. Deus te abençoe. Que você consiga tão sonhada oportunidade de trabalho. Até a próxima! Então, até a próxima! 10min. 10min. 22min. O que é isso?